Não quero mais chorar por amor, não tô nem aí pra paixão Não quero saber de compromisso, canso de sofrer meu coração Não quero ser refém de você, nem do seu amor bandido O que eu quero é só Não quero mais chorar por amor, não tô nem aí pra paixão Não quero saber de compromisso, canso de sofrer meu coração Não quero ser refém de você, nem do seu amor bandido O que eu quero é só Pegar, beijar, ficar e tchau, só quero amor de carnaval Pegar, beijar, ficar e tchau, só quero amor de carnaval Pegar, beijar, ficar e tchau, só quero amor de carnaval Pegar, beijar, ficar e tchau, só quero amor de carnaval Hoje tô na zoeira, só quero curtição Só quero ficar e não quero saber de paixão Se tá querendo compromisso, não é comigo, não Só quero beijar na boca e Pegar, beijar, ficar e tchau, só quero amor de carnaval Pegar, beijar, ficar e tchau, só quero amor de carnaval Pegar, beijar, ficar e tchau, só quero amor de carnaval Pegar, beijar, ficar e tchau, só quero amor de carnaval